Esse é o nome do que eu to debaixo desse negócio não Sim Pra aumentar a iniquilidade O amor de Múcio se criará Amor a Deus, amor ao próximo O que que é iniquilidade? O diabo veio, chegou, não ama, não ama o próximo não Amando bicho aqui Porque amar o bicho É mais fácil Quando alguém diz assim Eu prefiro um animado Você tem razão O bicho todo o tempo lá dá pra mim, né? Cesar é ele, come tudo, toque com você Nunca vai te xingar, nunca vai ser grato Nunca vai te decepcionar, nunca vai te frustrar Sim, mas Deus não te chamou pra isso Deus chamou pra você ser frustrado, decepcionado Enganado E mesmo assim cumprir o mandamento Não deixar ninguém cuidar do negócio pra me dizer Eu amo Meu Deus Quantas crianças que o Senhor falou, tá assim, ó E o cachorro tá no ar pra você lá E você só fecha o pinto a fim de novo Meu Deus Vai isso? Não abram pra nada Do que é teu, nada Mas o cachorro Mas o pede A ração Desse tamanhozinho A ração Pacotinha É quanto? Pode falar Pode falar Pode falar Eu tenho também Só que eu não venho Eu não amo É no lugar dele É uma leacinha Não deixa faltar nada Já que pegou, cuidado Cuidado Meu rapaz Parece apaixonado E não me envolvendo Não é isso não Ai Jesus Tem que matar tarugas também Tem que matar tarugas também Tem que limita mais tamanho Cuido Não falta nada pra ela Mas com o meu amor É com o meu próximo Meu Deus Meu vizinho do lado morreu A viúva foi embora O vizinho de baixo morreu A viúva foi embora O vizinho de baixo morreu A viúva foi embora A uma viúva foi permitir O botão de casa Aí vai, vai mandar um massacre A maturinha Quentinha Vamos para nuit Comer aí Ta é bom Ool я não acercando paz Ordo alguma coisa para comer É noite Quero Quer falar Eu sou ela Eu sei ela Se você não Qual que é a vontade Essa mulher depois para lavar uma roupa para cabelão que está nós temos um monte de desculpa só para não o tempo todo o tempo todo o Senhor dizendo tive sede não me desce de beber tive fome não me desce de comer estive preso aleluia o Senhor estava falando o que passou o seu tempo o preso tinha assistência porque a cadeia romana não dava comida alguém que está dentro a pessoa sobreviver na cadeia sistema carcinário hoje é diferente mas quantos do Senhor tem mandado e você olha bate o seu pé não falta nada e temos que ver assim nossa fiz a cirurgia da minha cachorra o H67 o dia final o grande dia o que é 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 o